Um jovem de 21 anos identificado como Denilson Ferreira dos Santos foi morto com pelo menos 4 disparos de arma de fogo no campo do residencial Júlio Almeida em Timor 5 faccionados chegaram e meteram bala A reportagem, a reportagem pra você é de Chico Filho Menino Veneno, decola Chico Filho Os gritos de desespero é de mais alguém que se debruça sobre o corpo de um ente querido que acabou de ser assassinado pela violência que cresce de forma desenfreada Desta vez, a vítima foi o jovem Denis Ferreira dos Santos de apenas 21 anos de idade que foi alvejado por vários tiros disparados por criminosos no conjunto Júlio Almeida, na cidade de Timor, Maranhão Segundo o trabalho de investigação que já foi iniciado pelo DHPP aqui da cidade de Timor o conjunto Júlio Almeida é ocupado por uma facção criminosa E o Denis, a vítima fatal do tiroteio, mora naquela mesma comunidade Segundo a polícia, ele estava no campo da comunidade jogando bola com outras pessoas que também moram no mesmo lugar Só que, de repente, um grupo de pelo menos cinco pessoas que moram em outro bairro, que é ocupado por outra facção inclusive rival, chegou no campo lá do Júlio Almeida atirando sem mirar diretamente para uma pessoa específica Só que a polícia está à procura de saber se realmente o Denis seria a pessoa com quem os atiradores estavam interessados em matar Os policiais, inclusive, estão investigando se o Denis já teve algum envolvimento com o mundo do crime na sua vida passada se ele já foi preso ou coisa do tipo A polícia não sabe quem, de fato, chegou no campo atirando contra as pessoas e tirando a vida do jovem Denis Mas a investigação continua acontecendo Chegou um grupo de cinco pessoas lá tinha um outro grupo jogando bola e esse grupo de cinco pessoas chegou no local e começou a efetuar disparos A gente não sabe precisar se o Alvaro realmente é a vítima ou se eles tentaram acertar qualquer pessoa que estivesse lá jogando bola É uma área dominada por uma facção e segundo as informações que a gente tem os rivais teriam chegado lá e efetuado, como eles chamam na gíria esse ataque contra a facção rival Geralmente, nesses casos, vem mais de um armado provavelmente até todos estavam armados para eles tentarem se sentir mais fortes e intimidar os rivais Estamos levantando se ele já teve algum problema com a justiça mas, infelizmente, só o fato de você morar em uma determinada região já é um motivo para a facção rival querer matar Só em morar eles já consideram que a pessoa é envolvida com facção o que é lamentável porque a gente sabe que tem muito trabalhador Então, vamos lá